Apesar da seca que castiga a região, o Sindicato dos Produtores Rurais de Januária apostou em realizar a exposição agropecuária em nosso município. O clima de otimismo esteve claro na abertura do evento, realizado na noite de quinta-feira com o tradicional leilão 10 marcas. A exposição começou com a feira de touros das raças Nelore e Guzerá, animais de grande porte e referência. Ivan aproveitou para fotografar e matar a saudade da infância. Eu gosto porque eu morei em Pernambuco, estado de Pernambuco há dois anos, uma gás pernambucana, de pé de Carauru. E na minha adolescência eu via muito de fazenda, né? E via os animais, e até prejegar gado de um cercado para outro, recolher os gados à tarde, segunda hora da tarde, assim, para separar as vacas dos bezerros para tirar o leite de madrugada. E isso era uma vida que eu gostava muito, né? Isso quando eu era mais novinho. Aí voltei para o Rio e aí mudou tudo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, aí mudou... Aí comecei a viver outra vida. Mas de vez em quando eu gosto de relembrar o meu passado, né? Aproveitei e tirava umas fotos também dos touros aqui, dos garrotes, para levar de lembrança, né? Para o Rio de Janeiro, para Brasília. Em outro local do Parque de Exposição à Série Itabaiana, autoridades, produtores rurais, pecuaristas e admiradores do bom negócio prestigiaram o leilão de gado 10 Marcas. O prefeito e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais fizeram a abertura. Graças a Deus, é a 12ª edição do leilão 10 Marcas. Eu só tenho a agradecer aos produtores que estão participando, que trouxeram a parte do seu rebanho. E começamos a expor Janu com o pé direito. Você pode estar vendo, o leilão está correndo tudo bem, vendendo bem, todo mundo satisfeito. E graças a Deus está tudo certo. Para nós é um grande prazer, porque é uma das realizações mais importantes do município de Januária. Quem produz para o país, como o Dilma falou no ano passado, são os produtores rurais. Os pequenos, médios, grandes produtores rurais. Então, Januária, estão fazendo essa exposição para valorizar e colocar em evidência aquele que produz. E aqui é um momento importante, um momento de celebração. Então, nós, a Prefeitura, nós não podemos ficar ausente de um evento tão importante como esse. Então, no nosso governo, nós iremos prestigiar a todo momento, sob a iniciativa desse porte, tanto na área dos produtores rurais, como do trabalho dos rurais. É obrigação nossa, como prefeito, como gestor desse município, é estar presente nesses grandes eventos. E também nos pequenos. Mas esse aqui é um dos maiores e melhores eventos que Januária pode produzir, graças ao saldo de todos os rurais. O deputado estadual Paulo Guedes também esteve presente. Nós temos uma dificuldade da seca que assola a região. O nosso produtor é um homem firme, que resiste a tudo isso. E a prova disso é a realização desse grande leilão aqui hoje. Um leilão que não deixa a desejar para nenhuma exposição da região. Por isso, eu quero parabenizar aqui ao sindicato rural, à Prefeitura que está ajudando e a todos os produtores de Januária. Estamos aqui hoje resgatando uma história muito importante. Eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos melhorar cada vez mais a exposição, melhorar a qualidade do nosso gado, porque nós temos produtores confiantes, nós temos crédito, e só precisamos agora da ajuda de São Pedro. São Pedro manda chuva, ninguém segura essa região. Foram leiloados 30 lotes com cerca de 25 cabeças. A maioria do gado da raça Nelore. Os animais da região do Norte, Minas, atraem compradores de várias regiões do estado. Um gado muito bom, um pai muito bonito, muito bem tratado. Um presidente muito dinâmico. Nós obtivemos a honra agora de poucos dias. Vamos amenergiar em Belo Horizonte. Januária está de parabéns. Primeiro que Januária está na minha vida, desde 1974, quando estudante em Ouro Preto, aqui vim para fazer um trabalho de levantamento de grutas, convidado pelo então prefeito, Pedro Carneiro. E a partir daí, em 2000, adquiri a Fazenda Pandeiros e sou presença constante. Gosto da cidade, gosto do povo, e com o Marcelo fazendo um trabalho brilhante, aqui é que nós investimos e acreditamos e recarregamos as baterias. Foram também leiloados garrotes, animais de grande reprodução. Para a classe rural, é muito importante a exposição, bem como o leilão. O leilão, ele tem que acontecer, porque é a hora que o produtor tem para vender o seu gado. O leilão, ele faz parte, no parque, ele tem que promover esse leilão, para que a gente possa estar vivendo o nosso rebanho. É a hora que o produtor tem para oferecer o gado aos produtores. O leilão abriu a exposição de Januária. E até domingo, muitas outras atrações prometem movimentar o parque na cidade. A partir de hoje, iniciaremos a venda de matrizes de leite, gado de leite, gado de corte, que é a feira comercializada no Curral. E teremos touros também. À noite, nós estamos aí com o show com o forrozão do povo e originais do baião. Lembrando também que a entrada é franca, o portão é aberto, com muita segurança, com segurança da polícia, apoio da polícia militar, segurança particular. No sábado, nós teremos aí um café da manhã do produtor, comemorando o dia do produtor rural. Estou logo após com a palestra e continuando também com as negociações nos currais. À noite, nós teremos show com o Neto Lima, também com o apoio da prefeitura. Os portões estão abertos, a entrada franca. No domingo, continuaremos com a feira de touros, fêmeas, matrizes, gado de leite. E teremos também a largada da trilha do agasalho. Aqui no domingo, convido a todos para participar aqui no domingo também, durante o dia. E encerraremos com o forró black.